E aí galera, este é o meu primeiro vídeo Tudovlogs! Bem, o que seria a série Tudovlogs no meu canal? Seria o seguinte, seria todos os tipos de tutoriais para você poder aprender a criar um vlog. Nesta minha primeira aula, vocês vão aprender a fazer um suporte para a câmera. Exatamente, um suporte que você não vai precisar pagar quase nada comparado ao preço total de um tripé para a câmera. Então vamos lá, começando no começo. Para se comprar os materiais do suporte da câmera, eu não ia gastar nem 20 reais, mas por prevenção eu coloquei mais cinco. Os materiais são os seguintes. Dois canos, cada um de 2 metros, com espessura de 25 milímetros. Quatro adaptadores T do mesmo tipo do cano. Um tubo de cola de plástico ou dois tubos pequenos de cola de aço. Opcionalmente, seis tubos para tampar o cano. Mas no mínimo você tem que ter dois. Infelizmente só comprei cinco, mas foi por erro meu. Então o aconselhável é você comprar seis. E por último, um parafuso de um quarto. Sem ponta, é claro. Todos os produtos que eu comprei, custou ao todo 15 reais. Uma boa economia em comparado a um apoio original de câmera, que poderia custar 50, 70 reais. Continuando. Pegue um dos canos de 2 metros e imersa as seguintes medidas. Você vai ter que pegar da ponta, dividir 30 centímetros e marcar com uma faca de serrar aço. Porém, como eu não tinha uma faca de serrar aço ou metal, eu usei uma faca de cozinha normal. Porém, ela é muito afiada. Então faça o seguinte, imersa 30 centímetros para poder marcar com a faca. Após fazer isso, pegue depois dessa mesma ponta e imersa mais 30. Até completar quatro partes de 30 centímetros. E após fazer isso, você vai ter que pegar e medir mais dois pedaços de cano de aproximadamente 42 centímetros. Então, após isso, mãos à obra! Se você for menor de 18 anos, peça a ajuda de um adulto. E tenha cuidado para não se queimar, porque o atrito com o ferro da faca e o cano pode esquentar bastante. Então, cuidado! E também preste atenção ao corte. Não corte inclinado, corte reto para não haver problemas com as medidas. Após cortar todos os canos, você vai perceber algo importante. Você não vai conseguir tampar os canos, porque ao você ter cortado, ele vai estar com farelos nas bordas da ponta. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar uma lixa de unha mesmo e rapar até ficar liso a parte da ponta. Ou se não, como eu não tinha lixa, eu peguei a própria faca e comecei a cortar a parte que estava deformada. Até conseguir enfiar. Após você ter rapado todos os canos e testando em cada um que você cortou, se o tubo está fechando, agora você vai pegar dois dos canos pequenos de 30 cm e encaixar em um T, um na esquerda e outro na direita. Após fazer isso com os dois canos de 30 cm, faça a mesma coisa com os outros dois. E após isso, pegue os dois de 42 cm aproximadamente e encaixe na outra ponta do T, assim formando duas réplicas iguais em forma de um T. Após fazer esse cano em forma de T, você vai pegar outro encaixe T que você comprou e com isso você vai encaixar na ponta do T maior do cano. Assim, 90 graus na direção oposta. E faça a mesma coisa com o outro e encaixe no mesmo, assim como está mostrando no vídeo. E após ter feito todo aquele processo, você vai pegar outro cano em dois metros que você tinha comprado. Só que dessa vez você vai cortar de uma forma diferente. Você vai colocar o cano ao seu lado ou a sua frente e medir até a altura da sua garganta. Não do queixo, da garganta. Com isso, você vai comparar a altura da sua garganta com a do cano e cortar que fique na mesma medida. Para poder focalizar nos seus olhos quando você for gravar algum vídeo. E seu suporte para a câmera está quase pronto. Encaixe o que você cortou agora a pouco com o que você tinha feito antes. Vai ficar igual ao que está no vídeo. E agora a parte mais difícil e mais perigosa. Pega uma faca e com ela, você vai esquentar a ponta dela. E após esquentá-la, fure com cuidado a ponta bem no centro do tampão do cano. A parte difícil não é você furar com a placa quente. A parte difícil é você não ultrapassar demais a espessura do parafuso. Então, aconselhável é você furar um pouco e após esfriar, você tentar colocar o parafuso. Se ele não entrar de forma alguma, você vai ter que esquentar um pouco mais. Até conseguir ficar quase igual ao do parafuso, o buraco. Após você ter colocado o parafuso na tampa do cano, você vai pegar a cola e entupir de certa forma a tampa. Até ficar mais ou menos quase na metade da tampa do cano. Essa quantidade tem que ser muita, porque ao secar ela vai diminuir bastante. Então, o intuito de colocar muita cola é para quando você colocar a câmera sob o parafuso, ela não se mexer muito. Mas lembre-se de colocar um jornal por debaixo da cola, para poder não pingar. Lembra daquele pedaço de cano que nós cortamos do outro cano de 2 metros quando formos medir o nosso tamanho? Não jogue fora. Ele pode ser muito útil para você poder aumentar mais ainda o tamanho do seu suporte de câmera. Agora, por que? Porque ele pode ser usado para você poder filmar em lugares altos. Por exemplo, esse vídeo aqui. E pronto! Aí está o seu suporte para a câmera digital. Então é isso galera. Muitas pessoas não sabem, mas o apoio para a câmera digital é muito importante para se fazer um vlog. Principalmente você que possui uma câmera digital, mas não sabe por onde começar a vamos fazer um vlog. E não se esqueça, qualquer dúvida que você possua como se fazer um vlog, pergunte para mim que eu vou responder no seu novo seriado de tutovlog. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso material de construção, clique bem aqui em gostei. E caso você tenha se inscrever, se você realmente esquece mais sobre os vídeos do canal, toque se inscrever. Então até a próxima do canal Drac Tutoriais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.